Portanto, o seguinte, Flávio, você investe em criptomoedas? Não. É importante. Não investe? Não, eu não. Não tem uma NFTzinha, nada? Tem porque eu ganhei. Ah, tá tudo bom. Não, não tem. Mas nem nessa quedinha aí... Meu filho adora criptomoedas, o Breno adora. Nem nessa quedinha aí, Flávio? Nada. Com 27 mil dólares agora? Acho que tem o 23 hoje. É mesmo? Alguma coisa assim. Você não colocaria nenhum... Será que o Flávio não colocaria uma milhazinha só para testar, assim? Um milhão de dólares. A gente poderia fazer um vídeo com o Flávio. Eu e o Flávio, comprando meu primeiro Bitcoin. Imagina que interessante. O Flávio tem tanto dinheiro que ele pode deixar naqueles produtos de 70% do CDI que ele está ganhando mó grana ainda. Não, vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Tem a história do cara lá, o pessoal no chat vai me ajudar. Tem um cara que tinha muito dinheiro em Bitcoin. E aí, o que você faz? Você declara para o governo isso daqui. E aí, ele falou, putz, perdi minha senha aqui, não vou pagar mais imposto, não tenho mais esse dinheiro, sumiu. Mas acontece mesmo. Muita gente que tem criptomoedas perde a chave. Tem na hora de declarar. E o Flávio, ele não tem Bitcoin. Você acha que ele não tem nenhum Bitcoinzinho lá? Você acha mesmo? Memória péssima. A memória dele perdeu a senha. Agora você entendeu. Agora sim. Eu sou o cara muito arrojado em negócio e mais conservador no financeiro, na liquidez. Falando em financeiro, a última vez que você veio aqui, a gente te fez uma pergunta muito peculiar. A gente quis descobrir o seguinte, quanto que você gasta de fatura no cartão de crédito? Você lembra disso? Só o Lucão sabe. Só o Lucão sabe. Mas o Lucão está muito preocupado. Se você está aumentando o seu custo ou não. Se você está preocupado. Para ver se você não está subindo demais o seu custo. Não, é só para coisas íntimas, Lucão. Se você quiser compartilhar, fica à vontade. Não, mas hoje a gente precisa ver se ele aumentou os gastos, Lucão, no cartão de crédito dele. A gente vai fazer isso de novo, vai ser invasivo? Não, não precisa mostrar, mas só para ver se aumentou os gastos no cartão, Lucão. Eu acho que não, né? Acho que não. Cara, esse está igual. Esse é um quadro. Acho que está igual. É um quadro, é a fatura do bilionário. Ah, é? A gente vai esperar o final do programa para a gente ver a fatura do bilionário. Vamos colocando no chat aí, quanto você acha? Não, de verdade. Quanto que você, que está no chat agora, é, cara, gastou na sua fatura do cartão? No último mês. É, cara, de verdade, quanto que você gastou? É provável que o Flávio tenha gasto menos que você. O Kaique... É, vamos ver. Eu gosto de dar o exemplo do meu óculos, né? O que é o exemplo do seu óculos? Eu gosto de dar o exemplo do meu óculos. Eu vou até usar aqui, que agora estou ficando velho, tenho que usar óculos para ler, né, cara? Então esse meu óculos aqui... Quanto você acha que custou o meu óculos? Seu óculos? Seu óculos? Depende. Você foi na 25 ou você comprou num shopping? Cara, pera aí. Você acha que ele vai na 25? Não sei. Você acha mesmo, Kaique? Eu não sei, eu não sei. Eu iria na 25. Quanto você acha? Nunca. A fatura? Quanto você custou meu óculos? Seu óculos? Milzão. Mil de dólar? Ou de euro? Em que moeda você vai falar? Esqueci, meu Flávio. Eu converso com essa moeda. 800 reais. Fala pra mim. Mas é com a lente? Com lente. Ah, uns 1.300 reais. Quantos graus? É miopia ou hipermetropia? É pra ler. Só pra ler. Cara, foi uns 1.850 reais. 1.850 reais. 1.000 dólares. O primo é sempre econômico, né? 1.000? 1.000 dólares. 1.000 dólares. 1.000 dólares. 1.000 dólares seria uns 5.000 reais mais ou menos. Exato. Olha. 5 pila. Ele vai zoar, gente. Vai falar 23, sei lá. Como é? Não sei. Não, não vou falar. Aqueles óculos de farmácia. Quanto que a galera tá falando aí no comentário? Ai, deve ser aqueles óculos. É, ele foi na ótica. É que a gente perguntou da... Os óculos do mercado dos Estados Unidos. É que eu tô falando da fatura deles. O pessoal tá falando 16 mil, 3 mil, 8 mil. O pessoal tá bem conservador. 75 dólares. 75 dólares. Olha, 75 dólares seria 350 reais. Mas, Flávio, para com essa... Ó, conta aí. 15 dólares. Eu tenho uma coisa com óculos, cara, que eu perco. Ó, o óculos eu sento em cima e destruo, ou eu perco, eu não acho. E quando você começa a depender de óculos para ler, cara, é horrível, né? Eu assim, olha que o celular não consigo, tem que olhar assim. Muito ruim. Então, assim, já comprei óculos bacanas e tal. Eu cheguei à conclusão do seguinte, que o melhor custo-benefício de um óculos para mim é... É aquele que tá perto. É aquele que tá perto. É aquele que tá na mão. Então, eu cheguei à conclusão que o melhor benefício para mim é ter vários óculos. Então, eu comprei esse aqui na Amazon, nos Estados Unidos. Por 10 dólares. O quê? Mentira. Não, não, desculpa. Desculpa. 10 dólares, um pacote com 12 óculos. Mentira. Então, esse óculos aqui custou 80 centavos de dólar. Tá? E eu já, dos 12, dos 12 que eu tenho, só tenho 7, porque 5 já desapareceram. Isso aí faz mal, Flávio. Você olhar por isso daí, por sol... Não, não faz mal nada. Isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso. É um grau, né? Eu comprei um guia no próximo. Porque, cara, realmente, o grau da lente... O grau tá perfeito. Sendo da Gucci, sendo da ótica, esse cara olha a mesma coisa. Vai deslocar a gente nisso aí. Então, eu estou falando com vocês com óculos 80 centavos de dólar. Não tem como. Dá 4 reais. Isso faz mal. Eu... Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Que loucura. Se você entrar agora na Amazon dos Estados Unidos e pegar um óculos e olhar isso aqui... A última vez que eu tinha entrado, estava a 15 dólares. A inflação dos Estados Unidos estava a 15 dólares. Tem gente pensando, vou para os Estados Unidos comprar e revender no Brasil. A última vez que eu falei isso, eu já vou... Pegar a galera de marca de óculos aí, Ray-Ban, o Caíto, a gente diz, manda uns óculos para o Flávio. Não, porque ele quer manter essa história, entendeu? Não, está bonito esse óculos. O importante é que funciona, gente. É bonito, não é? Olha aí. É bonito. É bonito. Então, está bonito para caramba. Não confio. Eu não confio em nada, custa 80 centavos. Sabe qual é o problema, Lucão? Tem que ser anticíclico, meu amigo.